Música Quanto vale um diagnóstico preciso? Para quem tem câncer vale muito. Quanto mais cedo a doença descoberta e o tratamento iniciado, maiores são as chances de cura. Nós temos uma meta que é, desde a entrada do paciente até o nosso hospital, até o início do tratamento adequado, esse prazo tem que ser no máximo 60 dias. Em Curitiba, o hospital Erasso Gertner, referência no tratamento de câncer, tem a missão de tratar os pacientes com humanismo, ciência e afeto. Por mês, o hospital realiza entre 7 e 8 mil exames. Só no ano passado foram descobertos 7.445 novos casos da doença. Com a inauguração de um novo centro de diagnóstico por imagem, deve ampliar o atendimento. Vamos conseguir dobrar a nossa capacidade de produção. Praticamente passaremos a atender, temos uma capacidade instalada agora para atender uma média de 400 pacientes dia. Então, foi fundamental para que a gente possa dar esse melhor atendimento. O novo centro de imagem está equipado com aparelhos de última geração. Esta máquina aqui, por exemplo, permite fazer biópsias mais precisas de mama e próstata, os tipos de câncer que mais assustam os brasileiros. Entre as novidades, há também esta máquina de ressonância magnética, mais confortável e silenciosa. Um mamógrafo digital, tomografia computadorizada e este raio-x que opera por telecomando. Ela tem a possibilidade de realizar exames contrastados de trânsito intestinal, onde a gente tem toda uma... precisa diminuir a mobilidade do paciente. Eu coloco ele, posiciono ele numa posição e o equipamento faz toda a mobilidade e transição para a realização do exame. Por ela ser digital, ela me permite realizar o exame e no mesmo momento identificar a qualidade da imagem ou se a posição do paciente foi realizada correta. E para ajudar na manutenção do Erasto, o governo do Paraná ampliou a parceria com o hospital. Investimento inédito que o estado do Paraná tem feito a nível de Brasil, na rede de oncologia, são recursos no montante de 2 milhões e 400 mil reais, que poderão ser utilizados inclusive para custeio, compra de medicamentos, por exemplo, e que também se estende a mais dois outros hospitais, o Hospital de Câncer de Londrina e a UPCAM de Cascavel. Outros 9 milhões de reais também devem ser aplicados na construção do Erastinho, o primeiro hospital do sul do país com atendimento específico para crianças e adolescentes com câncer. Esse recurso é fundamental para garantir o acesso mais rápido do paciente oncológico e garantir a integralidade com qualidade do atendimento oncológico a esses pacientes. Legenda Adriana Zanotto